Aí em 2007 acabei o CUNA em quarto, fui pro Mundialito de novo. Campeão do Mundialito. Aquela prova que... Caralho, eu fui campeão mundial de setras cilindradas. Chupa, galera. Chupa, CUNA. Pois é, cara. Foi muito legal. E aí esse ano eu corri com a equipe do CUNA de campeões. Eles montaram uma equipe com 4, 5 pilotos do campeonato pra essa prova do Mundialito. Esse campeonato era muito legal, porque era uma prova única que o cara era campeão mundial, era muito legal. E aí depois de dois anos, nossa... Sumiu, infelizmente não... Tiraram a categoria. É, não existe mais. E aí, beleza. Em 2008 eu subi de categoria e fui pra 80. Eu tava correndo na 70, fui pra 80. E aí comecei a correr o CUNA e outro campeonato. Comecei a fazer, na época, era o Mediterrâneo. Campeonato Mediterrâneo. Tudo na Espanha. Tudo na Espanha. E aí eu ia pras corridas do CUNA e pras corridas do Campeonato Mediterrâneo. Então era tipo, sete etapas de cada um, eu ia 14 vezes. E voltava. Não, não é possível que tenham 14 semanas. Porque o mês tem... O ano tem 52 semanas. É o Babiloide. O Carioca, perdão. O Rubinho não veio aqui e falou que ele voltava a toda etapa da corrida da Fórmula 1 pro Brasil? Falou. É a vida de piloto, cara. Ah, mas peraí. Não, não, não. Peraí. Mas o Rubinho tinha um já. Mas aí, velho. Não, mas... Ganhando uma fábula. Não era criança, mano. Não, não tô querendo comparar... Você diz a canseira, a trabalheira. A gente vive disso, é meu trabalho, entendeu? Não, caralho. Mas você tinha 11 anos, caralho. Mas eu não tinha função, caralho. Você arrumou patrocínio e tal. Ia colégio. Já não tinha ganha pra morar, nem que seja em um barraco. É, mas... Cara, o custo era muito alto. Eu tinha que estudar. Eu não podia parar de estudar, entendeu? Não, mas eu não tô falando pra você não estudar. Muda pra Espanha e mora lá, né? Estuda, não é estranha. Não tinha como. Na época não foi possível, é. Pô, com 14... Valia a pena ainda com 14 passagens? Quantas pessoas iam com você? Você e seu pai? Eu e meu pai e o Aurélio, às vezes. Peraí. Essas três passagens... Ainda valia mais a pena do que morar lá. Valia, cara. Porque eu... Digamos que eu tinha aqui, além da escola, eu tinha o patrocínio... Não tem ponte na Espanha pra morar? Embaixo? É, mano. O Tony veio aqui, o Tony dormia numa oficina, né? É, então. Isso depois aconteceu comigo um pouco. Não na oficina, mas passei um perrengue lá. Mas vamos lá, vamos lá. E aí, cara, é... Como eu tava dizendo, né? 14 semanas você ficou, no ano, quando você tinha 11 anos, 14 viagens pra Espanha. Exato. É como eu tava... Deu o exemplo do Rubinho, querendo dizer que, tipo, a gente não tem jeito. A gente faz muita viagem mesmo. Nossa vida é estar no avião. Sim, sim. E aí, na época, a gente... Eu tive que me dispor a fazer isso e, cara, não tinha o que fazer. Era o que tinha pro momento. E o colégio. Ou era isso ou não era nada. O foda é o colégio, né, bora? É. Mas aí, depois, a escola começou a entender, via que eu tava realmente crescendo no esporte, me ajudavam, fazia aula particular pra repor e tal. Por exemplo, acabava a correr domingo. Havia uma noite. Segunda-feira eu tava na escola. Direto do aeroporto. Direto. De Guarulhos pra escola. Eu chegava no aeroporto e ia pra escola direto. Caralho. Com puta sono, né? Não, aí calma. Depois, eu já encontrei uma técnica com meu pai pra mim não ter sono. O que que eu fazia? Uma semana antes de eu viajar, uns 10 dias, eu já me habituava ao horário da Europa aqui no Brasil. Tá, você fazia o fuso horário. Então, eu ia dormir 6 horas da tarde e acordava 2h30, 3h da manhã. Pô, inteligente. Aí, pra eu não ficar em casa sem fazer nada, eu ia com meu pai na pracinha, perto de casa, correr. 4h30 da manhã a gente ia correr. Meu pai... Sem relógio, sem nada. Pra negro também não levar as coisas, né? Porque aqui o povo gosta de uma roubada, né? O brasileiro gosta de levar as coisas, né? Chamou a turma de ladrão. Mas tem muito, né? Correr 3h da manhã é um risco do caralho. Companheiro. Tem. Não é, companheiro? Tem. Eu pedalo quase todo dia essa hora. Eu pedalo quase todo dia essa hora. Hoje em dia. 4h30 da manhã? Amanhã eu vou começar a pedalar 5h30 da manhã. Mas tem que ir com meus amigos já. Por mim, você já é quase campeão, campeão. Pera aí. Calma. Não vamos precipitar. Depois a gente fala do agora. Voltando pra aquela época... Eu quero saber o seguinte. Já me deu um ódio. Legal saber que você já adaptava seu horário. É, ele fazia o fuso, era aqui. É, mas... Legal pra caralho. Fica aí, a cast. E, foi. Legal pra caralho. 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 Obrigado.